Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar E ela me disse que eu tinha que fazer isso aqui Pensando nela e mais ninguém É que é muito fácil fazer isso Porque eu só penso em ti E tô ligado que você só pensa em mim também Tô fazendo tudo por raia Eu e tu na cama é tipo fire Se quiser compromisso eu peço que saia Faço de tudo pra levantar sua saia É que eu tô fazendo tudo por raia Eu e tu na cama é tipo fire Se quiser compromisso eu peço que saia Faço de tudo pra levantar sua saia Sabe que eu sou raia E ela pede mais Rebola a papaya Com essa ignorância Preta na minha casa Tô preparado Já segura a casa Sei lá Sua roupa caia É que o dinheiro no bolso a ferida não estancou E você sabe muito bem disso Dinheiro e fama sobe a cabeça Tô ligado que eu mudei E deve ser por isso Que você foi morar Mas sei que é paga pra ver Olha pra mim agora Deixa acontecer Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Eu e tu na cama é tipo Eu e tu na cama é tipo fire Vamos eu e tu recuperar O tempo perdido Que se foda tudo Eu e tu na cama é mundo e fire Fire A quarentena A quarentena não acaba Bota na minha house pra marcar Outra quarentena que se for do mundo Eu e tu na cama é tudo fire Fire Que se engue A CIDADE NO BRASIL